E ae meus amores, como vocês estão? Eu sou o Vinicius e hoje gente, eu vim reagir cara, nova música do Nrap Finalmente esse cara postou música cara, finalmente nada, postou música agora a pouco Gente, se inscreve no canal, reage aqui nos comentários, vocês querem que eu reage trazendo tudo que vocês querem rumo a 10k galera Vocês são foda, tamo crescendo cada dia mais e é isso mano, vocês são incríveis, beleza? E é isso meus amores, vamo lá mano, vamo lá, vou liberar pra vocês aqui a tela E é isso aí cara, é isso aí, vambora Mani Happy, você é top, amo você Esse aí eu não conheço também, parece que é de Jujutsu né Eu acho Eita Eu não aguento esse foda de rap Que sombrio Que sombrio Mano, que anime é esse? Onde foi que eu falhei E até hoje eu não sei Na sociedade, a falsidade Poucos fingem arriscar a vida Por liberdade Mesmo quando pisou na bola Como covarde Vocês sempre esquecem de tudo Mas que linda realidade Mano, que música calma véi Meu Deus Meu Deus Mano, vai chorar véi Mas os tolos deram mês pra mim lá atrás Que ironia Eu sobrevivi muito mais Muito mais do que um mês Muito mais do que vocês Esperavam que eu durasse E hoje foi meu suporte Lembra do que você fez O passado voltou outra vez Como dizem né Minha carne é forte Nossa mano, tinha que chegar o estouro velho Quanto tempo pai Eu acho que não é Jujuts Os Jujuts no Kaizen Me diz como é que vai Tô tão alegre que nem posso parar quieto Vai matar o pai também Caramba Pô, mas ele criou o moleque com criança Já matou 40 pessoas Matar quem? Tornal número 1 Com certeza te mudou Só que sabe pai Como diz o ditado Toda vítima é maior Do que a culpa do agressor Eu vou te contar de um fato Meu Deus Com certeza te mudou Só que sabe pai Como diz o ditado Toda vítima é maior Do que a culpa do agressor Eu vou te contar de um fato Caramba véi Mano 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 O cara Ele incorpora o personagem No Ni Rap Vai cagar Irmão Oi? Vai lá, pô Patrocina a nós também que eu divulgo Cara, de novo Eu cliquei pra parar de gravar Meu Deus do céu, eu sou uma anta Mas enfim, gente, vamos comentar sobre essa música Cara, essa música é surreal O One Rap, ele incorpora as pessoas Tá ligado? É algo que tipo É bizarro, como que o cara consegue fazer isso Ele muda o flow, o beat, ele fica calmo Depois é agressivo, depois o cara volta pra calmo Depois é agressivo Mano, One Rap é um dos melhores cantores do Geek atualmente Como eu tô falando em quase todo vídeo Volta 7 minutos Volta 7 minutos E gente, cara, sobre esse anime Eu não sei que anime é esse, tá Eu acho que é Jujutsu Cara, não sei Eu posso tá falando, eu acho que eu estou falando Uma grande, inteiramente cocô Mas enfim Me expliquem mais sobre esse vídeo Me expliquem mais como que é essas coisas E é isso, meus amores Até a próxima Fiquem bem Se inscreve no canal, gente Não custa nada você se inscrever Abaixei, se inscreve Até a próxima Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!